Pessoal, eu estou finalizando aqui agora os testes da nova grade do nosso robozinho, tanto do Prime quanto do Titã. Olha que interessante, isso aqui é teste, tá pessoal? Para ver se as entradas estão nos lugares corretos aqui, tá? Vou explicar para vocês a respeito disso já já. Pessoal, eu sou o Di Pereiras, que é o canal O Pereira Trader, tá? Antes que eu esqueça também, pessoal, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o nosso robozinho, que foi hoje aqui. Espera só um pouquinho. Cadê, cadê, cadê? Detalhes, as ordens, tudo certinho, bonitinho. Aqui o valor total, né? Deu aqui 20 de drawdown, R$102 o declínio e 91% de operações vencedoras, tá? E aqui o gráfico completo, tá? Bom, vamos lá, deixa eu fechar esse aqui e vamos pegar o outro. Aquele ali, pessoal, era no 4R, tá? No 4Renco. Vamos pegar esse aqui também? Ó, este aqui, pessoal, foi no 5 minutos, tá? Teve aqui um pequeno drawdown pequenininho aqui e bateu o gain também, tá? Várias operações. Teve uma operação aqui que foi interessante, ó. Essa aqui foi com 5 contratos vendidos, deu R$402,00 em uma única operação, às R$10,10. O que aconteceu aqui, pessoal? É aquilo que eu falo. Quando dá sorte de pegar o movimento que vai exatamente para onde você quer e um candle grande, o resultado é esse. Em uma única operação, deu R$402,00, tá? Bom, mas vamos lá. O interessante que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, tá? Pessoal, tá muito, tá muito interessante isso aqui. Pessoal, só um pouquinho. Eu sem água, enquanto eu estou falando aqui, não sou nada, pessoal. Não sou nada, preciso de uma aguinha. Então, pessoal, é o seguinte. Me deram aí umas sugestões. Eu já queria fazer, na realidade, eu ia fazer mais uma reentrada dessa forma. Já vou explicar qual, tá? É, só que aí vieram pedir para mim também. Eu falei, caramba, não é só eu que estou querendo, né? Tem mais gente que quer também. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer logo com 10. E eu mudei as 10 primeiras reentradas do robô de gradiente linear. Tanto no Storm, quanto no Prime, tá? E aí, agora a gente tem maleabilidade. Tanto no tamanho da grade, quanto na quantidade dos contratos nas primeiras 10 linhas, tá? Nas primeiras 10 reentradas, tá? Isso está muito interessante. Fora outras alterações que eu fiz no robô, que eu já vou contar para vocês daqui a pouquinho. Aqui é um teste final da grade para mostrar para vocês, para entregar o robô para vocês já essa atualização, tá? Obviamente está negativo aqui porque eu estou testando a grade, tá, pessoal? Eu coloquei o alvo lá embaixo, peguei um dia que só subiu o preço e estou fazendo os testes, ó. Nas primeiras reentradas, deixa eu pegar a configuração para vocês verem aqui. Nas primeiras reentradas, pessoal, eu coloquei... Olha que legal a grade como vai ficar aqui agora. Apesar de parecer um pouco confuso, pessoal, mas é tranquilo, tá? Se não quiser mudar a grade, é só deixar um padrão do jeito que vai vir, tá? Agora vai ser o seguinte, ó. Vai começar aqui. Tic linha 1 grade. Você vai escolher, tá? No caso aqui eu coloquei 10 tics, 10 tics, 10 tics, 10 tics, depois 30 tics, tá? Ou seja, 50 pontos, 50 pontos, 50 pontos, 50 pontos e 150 pontos, tá? Depois mais uma, duas, três vezes de 50 pontos. Depois mais duas de 150 e duas de 50 pontos. Eu coloquei para testar, tá? Peguei um dia que sobe pra caramba e fazer os testes. Na verdade, chegando na metade aqui, já vi que deu certo. Já vi que tá tudo certinho. Por quê? Porque segue uma sequência na programação. Lá a gente vê a sequência. Se tivesse errado, teria dado errado logo no início aqui, tá? Basicamente é assim. E aí depois eu testo sem gradiente, porque são duas grades separadas. Na verdade, eu já testei também, tá? São duas grades separadas. Eu testo até a metade das reentradas. Se deu tudo certinho, então o código tá em ordem, tá? Bom, enfim. O interessante disso aqui, pessoal, é que você vai conseguir definir exatamente qual a distância da entrada, a entrada foi na linha vermelha aqui, rosa, tá? Ó, a distância da primeira, da linha vermelha da entrada pra primeira reentrada, a distância da primeira reentrada pra segunda reentrada, da segunda reentrada pra terceira, da terceira pra quarta, da quarta pra quinta e assim sucessivamente. Nessa situação que eu fiz aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro de 50 pontos. Ou seja, ó, primeira reentrada, segunda reentrada, terceira reentrada, quarta reentrada. Ó, tem os tiques aqui, ó. Tá vendo aí? Ó, primeiro tique aqui, segundo tique aqui, terceiro tique aqui, quarto tique aqui. Exatamente onde tem que ser. Aí depois subiu 150 pontos, ó, começou aqui, ó. Em 355, depois 405, 455, 505, 555, aí pulou 150 pontos e veio pra 705. Ó, fez a reentrada exatamente como eu defini aqui, ó. Trinta tiques que são 150 pontos, tá? Acima dos trinta tiques aqui, mais dez tiques, mais cinquenta pontos, que é essa próxima reentrada aqui, tá? Depois dessa reentrada aqui, tem mais essa reentrada aqui que já fez também, tá? Mais dez tiques. Aí, pessoal, ele tem que fazer mais uma reentrada que é essa que está aqui e depois mais duas de 150 pontos. Vamos ver como que vai tá? Vamos ver se tá certinho, bonitinho? Ó, então eu já coloquei essa linha aqui. Fazendo essa reentrada aqui, a próxima reentrada tem que ser, é, ó, 855. 855 mais 150, não precisa nem de calculadora pra fazer, né? Mas eu coloquei aqui. Ó, a próxima reentrada, ela vai tá aqui, ó, em 1.005. Então, se funcionar tudo do jeito que a gente quer, vai fazer a reentrada aí certinho, tá, pessoal? 136,005. Vamos lá? Vamos lá. Vamos aguardar aí. Não fez essa entrada ainda. Ó, opa, quase. Bora, bora, bora. Ó, colocou a reentrada ali. Exatamente, pessoal, exatamente, ó, 136,005, colocou a nova reentrada. Ou seja, o robô está redondinho do jeito que eu gostaria que ficasse, tá? E acima dessa de 005, vai colocar mais uma e mais 105, tá? Vamos ver, ó, certinho, ó, 005, 155. Beleza? Beleza. Então, ó, ele vai colocar essa aqui. Vamos lá. E é pra colocar mais uma 50 pontos acima, que vai dar, que vai dar mais ou menos aqui. Exatamente aqui é pra colocar outra, que é 50 pontos. Deixa eu pegá-la de novo. Deixa eu pegar novamente aqui, ó, 2 de 150 pontos, depois a outra de 10 ticks, que é 50 pontos também. E a última linha e grade aqui, pessoal, é a que vai definir todas as outras da mesma forma que estava antes, tá? Vamos colocar lá pra ver? Vamos colocar pra ver? Vamos ver se vai subir lá. Ó, pegou exatamente lá. Colocou a saída e vamos ver se vai colocar outra grade lá em cima certinho. A outra linha de gradiente. Tem que colocar nessa linha amarela aqui, tá, pessoal? Fechando acima, tem que pôr na linha amarela. Vamos ver? Fechou assim. O profit é meio lento. Ainda mais em velocidade de 10 ticks, pessoal, acontece de dar uma lerdezinha aí, tá? Vou diminuir um pouquinho a velocidade aqui. Segurando aqui, senão você começa a andar com tudo. Aí lascou, né? Vendeu, colocou a nova entrada ali. Eu quero ver se ele vai pegar aqui a 255, tá? Tem que fechar acima, dar o 55 ali pra pegar lá. Aqui fechou acima, só que não pegou. Isso aqui é velocidade, tá, pessoal? Velocidade do profit, do código, ele não... O profit não consegue ler tão rápido. Isso que eu percebi, tá? E aí a gente acelera o vídeo e acontece esse tipo de coisa. Na conta real não é pra acontecer. Se acontecer na conta real, o código se ajusta automaticamente. Ó, velocidade. Não pegou. Não colocou a nova ordem lá. Era pra ter colocado aqui. Deixa eu ver se eu fiz alguma configuração diferente ou não. 50 hours aqui, tá certo? Deixa eu ver... Ah, tá, pessoal. Não colocou por quê? Porque o código eu coloquei 10 reentradas, ó. 10 contratos, mais um 11, tá? Então ele não colocou a nova reentrada por causa disso aqui. Não foi o próprio. Isso aqui foi erro meu já. Eu que coloquei errado. Mas isso significa o quê? Que tá, ó, top. O robô está funcionando lindamente do jeito que eu projetei. Ah, deixa eu aproveitar aqui e mostrar outra novidade, pessoal. Seguinte, tem um outro amigo aí que me chamou no grupo do Telegram e me chamou no e-mail também. Ele pediu aqui pra eu colocar aqui em modo swing trade, tá? Modo swing trade. Eu, na verdade, coloquei modo como day trade. O que é esse modo day trade aqui no nosso robô? Pessoal, é o seguinte. Esse modo day trade, ele vai ativar e desativar as três primeiras linhas aqui, tá? Horário de abertura de posição, horário limite de abertura de posição e o horário de fechar todas as posições. Por quê? Se você colocar em não, ele não vai funcionar essas três primeiras linhas. Por quê? Esse robô, ele funciona também no Black Arrow, tá, pessoal? Não foi testado. Vocês têm que testar, tá? Eu sei que funciona, que é a mesma plataforma. E já falaram o nome que usaram. Só que eu não tenho a plataforma Black Arrow e eu não testei, tá? E essa plataforma é para... Fugiu no Forex, tá? E em Forex você consegue fazer uma série de coisas aí. Consegue, inclusive, operar mini índice lá fora, tá? E o que acontece? Quando está ativado o horário de abertura de posição, limite de abertura de posição e o horário de fechar todas as posições, automaticamente ele só vai abrir operações depois do horário definido e vai, depois do horário definido, finalizar todas as operações. Se eu desativar o modo day trade, ele vai passar reto. Então, muito importante. Se você só está operando day trade, é só deixar em sim aqui. Pronto, não tem que fazer mais nada, tá? E o não aqui, ele vai ficar para outro dia. Vai ficar para swing trade. Lembrem-se, o Forex, ele começa aí no domingo, provavelmente perto das 6 horas da tarde, tá? Então, se você ativa o robô no domingo às 6 horas da tarde, você pode deixar ele direto aí até na sexta-feira à noite que ele finaliza, tá? Então, para quem opera Forex e quer testar, tá? Essa opção aqui, eu sei que está funcionando, tá? Certinho. Eu só não sei se funciona exatamente do jeito que funciona o mini índice aqui. no Profit Pro, não vai funcionar no Forex. Aí você tem que testar para ver se realmente dá. Eu acredito que sim, porque é a mesma plataforma que já rodou, eu sei que já rodou, só não sei se dá lucro. Mas é interessante testar, tá? Porque envolve várias outras coisas em Forex. O tamanho do movimento de cada ativo, o mini índice é uma coisa. Outros ativos mudam, cada ativo muda de uma forma diferente, tá? Só que o nosso robô, ele é feito para trabalhar com o mínimo incremento de cada ativo. Então, é para funcionar também nos outros ativos, tá? Mas, como eu falei, vale ressaltar aqui que tem que testar. Coloca no replay antes no simulador para testar se realmente vai ser de acordo com o que você quer, tá? Mas é para funcionar sim. Aparentemente é para funcionar sim. Beleza? Eu não quero que dê certeza porque tem que colocar lá, senão não adianta, tá, pessoal? Ou seja, para tudo que você vai fazer a primeira vez, testa, tá? Até mesmo no Profit, é melhor testar antes no replay, simulador, para ver se realmente a configuração está tudo certinho, se está batendo, belezinha? Mas é, no final das coisas, dá tudo certo, tá? Então, pessoal, eu fiz isso aqui que isso vai ajudar muito quem quer fazer essas operações em Forex. Belezinha? Pode ajudar bastante aí. Lembrando que gradiente linear em Forex ajuda muito aí. Quem opera certinho e tal, precisa ver os custos e tudo mais. Mas, enfim, aí é outra coisa, tá, pessoal? Mas, então, essa operação é para isso, tá? Essa função é para isso. Modo Day Trade, você ativou aqui, normalmente, ele vai continuar trabalhando normalmente do jeito que você trabalhou, tá, pessoal? Normalzinho, tá? Fora isso, não tem mais novidades, tá? Em os... Ah, tá, eu esqueci de falar. Os contratos de reentrada, tá, pessoal? Você consegue também, para cada linha, da mesma forma que eu fiz com o TIC e gradiente aqui, eu fiz os contratos de reentrada, seguindo o mesmo padrão, tá, pessoal? O mesmo padrão de antes. Por isso que essa alteração não vai confundir a cabeça de ninguém, não. Porque, ó, antes tinha reentrada 1, reentrada 2 e depois todas as reentradas, tá? Agora, tem 1, 2, 3, 4 até a reentrada 10, tá? Se você não for usar tudo, não tem problema, deixa no padrão ou diminui a quantidade de linhas aqui. Ah, eu quero usar 3 reentradas. Coloca 3 reentradas aqui. Simples, tá? Então, não se preocupem se está mais difícil ou não. No meu ponto de vista, não está difícil porque é apenas tudo igual, tá? Essas linhas são todas iguais. Não quer fazer reentradas de tamanhos diferentes? Tranquilo. Quer 75 pontos cada reentrada? Coloca 75 todas aqui, ó. Pronto, pronto, pronto. Sem problema nenhum, pessoal. Sem problema nenhum. Aqui ele vai fazer com 75 pontos todas as reentradas com 75 pontos. Simples assim, tá? Beleza? Bom, finalizando aqui para mostrar para vocês essa situação aqui. Por que eu fiz isso, pessoal? Como eu falei para vocês, eu já queria fazer, tá? Só que, como aparentemente era só eu que estava pensando nisso, eu não me empolguei muito porque dá muito trabalho, pessoal. Dá muito, muito trabalho. Eu passei direto, direto não, em 2 dias, 2 ou 3 dias, acho que 3 dias, não me lembro direito. Eu passei mais de 15 horas direto trabalhando. Obviamente, 15 horas direto na tela, tá? Fora, obviamente, as horas que eu saí e voltei, mas deu mais de 15 horas direto aqui de configuração. Para vocês terem uma noção, foram 1.400 linhas de programação alteradas e adicionadas. Deu muito trabalho, pessoal. Deu muito trabalho. E ficou bom. Eu fico contente que ficou bom. Mas vamos lá, pessoal. Por que eu fiz isso aqui? Pelo seguinte, quando você entra, agora você vai ter a possibilidade de fazer o quê? Por exemplo, entra com um contrato aqui. Você pode ter um espaço de 100 pontos, por exemplo. Ah, que nem aqui, vai. Entrou com um contrato aqui, entrou com mais 4, tá? Beleza, tá com 5 contratinhos. Ah, eu acho que o preço pode dar uma movimentada até 500 pontos e depois voltar. Então, você pode deixar um buraco de 500 pontos aqui, das primeiras entradas para as próximas, tá? E ele só vai subir com 5 o contrato, tá? Chegando nos 500 pontos onde você supõe que o preço pode voltar, aí você começa uma nova grade, que nem aqui. Aqui eu coloquei 150 pontos, mas dá para ter uma noção do funcionamento. Você pode colocar o valor que você quiser. Aqui foi 50, entrada, 50 pontos, 50 pontos, 50 pontos, 50 pontos. Daqui aqui, 150 pontos. Depois daqui aqui, 50, 50, 50. Depois mais 150, mais 150, tá? E assim sucessivamente, tá? Pessoal, isso aqui dá muito mais maleabilidade para o trade, tá? Vou dar mais uma outra ideia. Vamos tirar essas linhas aqui, que agora eu já vi que dá certo, tá? Vou tirar aqui tudo certinho, não tem problema. Vamos supor, pessoal, eu entrei com 5 contratos aqui, tá? Primeira, mais 4 reentradas aqui. Aí, eu vou ter um... Deixo um buraco aqui, ó, de 555 até... Ó, 500 pontos, exatamente. Eu dei 500 pontos. Aqui em 500 pontos de alta, eu posso modificar a minha entrada que estava em 50 pontos. Eu posso colocar cada 75 pontos, por exemplo. Ó, aqui teria que ficar em 80. Ó, cada 75 pontos. É 80, aqui teria que ficar em 155, é isso, né? Pronto, a cada 75 pontos. Só que em vez de um contrato, nesse caso, eu colocaria 2, por exemplo, tá? Por quê? Porque o preço já está exausto, vamos dizer assim. Ele já está num pico aí de movimento, tá? Então, você entrou com 5 contratinhos aqui, separadinho, bonitinho. Depois aqui, você começa com 2, 2, 2. E aí, ele vai montar uma grade com muito mais força em cima para trazer o preço para o médio e sair da operação bem lá no topo. Sair no gain, que é o que a gente quer, obviamente, tá? Pessoal, eu acredito que está exatamente do jeito que eu gostaria, tá? Eu vou fazer mais uns outros testes antes de liberar para vocês. Mas, provavelmente, até o final de semana, já todo mundo terá esse robôzinho novo, essa versão nova para vocês aí, tá? Sem contar que, internamente, eu fiz algumas outras melhorias que vai ficar ainda mais top, beleza? Pessoal, antes que eu me esqueça, Genial Investimentos. Abra sua conta na Genial. Se você não tem conta, ou se tiver conta, na descrição e no primeiro comentário tem um link da MP Investimentos, que é o Marcos Investimentos lá, que é a assessoria da Genial. Você terá contato direto via WhatsApp dele para resolver todas as suas necessidades aí, junto com a corretoria, totalmente de graça, tá? Sem contar que você poderá ganhar totalmente de graça. Ganhar totalmente de graça foi boa, né? Ter totalmente de graça é o nosso melhor robôzinho, que é o Pereirinha Prime, tá? Que tem todas as configurações, tanto do Store e muito mais outras configurações também, tá? Inclusive, essa régua, esse gradiente aqui, tem lá também. Poderá ter uma das sete licenças que eu estou disponibilizando lá para sorteio e mais dez e-books, tá? Só mudando a sua conta para Genial ou mudando a assessoria e se inscrevendo no canal e comentando no vídeo aí de lançamento dessa campanha, dessa promoção, que está no primeiro link aqui, belezinho? Pessoal, quer saber mais a respeito do robôzinho? Quer adquirir o robôzinho? Quer mandar um e-mail para mim aí com dúvidas, alguma coisa? Não esquece, www.opereiratrader.com.br Se quiser adquirir o robôzinho, qualquer deles aí, pessoal, é só pagar o valor lá que está no site e mandar um e-mail para mim com o nome completo, CPF, que eu já faço a sua versão e envio para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã é um novo dia, amanhã voltaremos novamente aí. Fiquem com Deus, estamos juntos. Um beijo para todo mundo. Valeu, um abraço e fui! Fiquem com Deus, vamos lá. Fiquem com Deus.